Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, boa terça-feira, véspera de jogo do Atlético, mas hoje a gente vai focar em fazer isso aqui. Repercuti a entrevista de Mário Celso Petralha, depois de muito tempo nosso presidente volta das caras, depois de muito tempo nosso presidente volta a falar com a imprensa e consequentemente com o torcedor do Atlético. E é aquilo né, o Petralha ele fala pouco, mas quando fala acaba falando muito bem, então tem trechos muito interessantes dessa entrevista coletiva que a gente vai repercutir ao longo do dia. Trechos falando sobre diretor de futebol, sobre a dependência e a influência que o próprio Mário Celso Petralha ele tem hoje no clube, vamos falar sobre treinador, vamos falar sobre mercado da bola. Mas eu separei essa declaração como a primeira de todas, porque eu acho que ela fala sobre algo que talvez o Petralha não tenha nem noção da relevância que tem em relação a torcida do Atlético, a palavra dele. Porque o grau de frustração que assola o Centenário do Atlético parte muito de uma promessa que o torcedor do Atlético se apegou, eu acho que em algum momento essa promessa ela se tornou irreal, mas o torcedor do Atlético ele levou muito a sério a questão do título mundial no ano do Centenário. Eu acho que em algum momento ele até entendeu que o título mundial seria improvável, mas ele se apegou muito no título da Libertadores no ano do Centenário, pelo menos vamos ao Mundial. E não aconteceu uma promessa que Mário Celso Petralha fez há algum tempo, o torcedor foi alimentando, e por isso que eu digo, é o poder da palavra do Petralha. O Petralha pode ser questionado, o Petralha pode ser tratado como um presidente de ações duvidosas, de iniciativas duvidosas, mas ele tem uma relevância muito grande em relação a torcida do Atlético. Então quando ele vira e fala, a gente vai para o Mundial, isso soa como verdade, porque em algum momento o Petralha falou, a gente vai ter um grande estádio, e se tornou verdade. O Petralha em algum momento falou, a gente vai ser campeão brasileiro, e se tornou verdade. Em algum momento o Petralha falou, a gente vai voltar a brigar por títulos, e se tornou verdade. Então, o Petralha ele conquistou essa credibilidade também. E a partir do momento que você tem uma promessa, mesmo uma promessa irreal, rompida, aquilo vira uma dor maior para o torcedor atleticano. Aquilo vira um sentimento de frustração ainda maior. E o Petralha, em uma das suas primeiras declarações na coletiva, ele vira e fala, 2024 será melhor que 2023. Ficamos fora da liberta, mas quem sabe ganhemos o tri da Copa Sul-Americana. Montaremos um time competitivo. Então acho que tem dois trechos mais importantes nessa fala do Petralha. 2024 será melhor que 2023, e montaremos um time competitivo. Eu, se eu pudesse, eu inverteria a ordem dessas frases. Montaremos um time competitivo para que a gente possa ter um 2024 melhor que 2023. E aí a gente entra novamente na questão da promessa. A gente entra novamente numa questão de ouvir o nosso mandatário, ouvir talvez o principal personagem que construiu esse Atlético forte, que construiu esse Atlético protagonista, e acreditar nele. Acreditar que, primeiro, a gente vai ter capacidade de montar um time competitivo. E eu espero que o torcedor do Atlético tenha noção do que o Petralha está falando sobre time competitivo. Ele está falando sobre um time que tem a capacidade de disputar no modo atlético. Ele deixou bem claro, ao longo da entrevista, que a política financeira, a política de montagem de elenco do Atlético, ela não vai mudar radicalmente. A gente pode fazer um investimento ou outro, mas para ter uma política mudando radicalmente um investimento compatível a Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, até mesmo um Botafogo da vida, só a partir da negociação dos direitos para o investidor, se tornando uma sociedade anônima do futebol. Um elenco estrelado, um elenco caro do Atlético, só a partir da SAF. Ponto. Mas isso não impede que a gente brigue por títulos, isso não impede que a gente seja um time competitivo, como o próprio Petralha falou. Sabe por quê? Porque a gente já foi. O Atlético de 18 estava longe de ser uma das maiores folhas, e se tornou um time muito competitivo, brigou por título. 19 é a mesma coisa, 21 é a mesma coisa, 22 é a mesma coisa. Então, para montar um time competitivo, e eu vou mudar até um pouco a fase do Petralha, para montar um elenco competitivo, talvez precise de menos do que o torcedor acha. Talvez precise de jogadores que venham para o Atlético com muita fome, que venham para o Atlético como oportunidade da vida deles, que venham para o Atlético realmente, para aí sim, entrar num patamar de disputa diferente. E eu não estou falando para a gente pegar um bando de jogador da Série B, que vai chegar no Atlético deslumbrado, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa mapear um mercado de jogadores ambiciosos, jogadores fisicamente competitivos, jogadores mentalmente competitivos, porque talvez seja o que falte a esse Atlético. O Atlético tem talento. Eu não sei se a gente precisa de uma grande adição de talento. Eu acho que a gente tem talento com o Cristian, a gente tem talento com o Zappelli, a gente tem talento com o Bueno, a gente tem talento, enfim, com o próprio Esquivel, eu acho um cara muito talentoso. Eu acho que o Atlético precisa, primeiro, de personalidade. Trazer jogadores de personalidade, talvez até jogadores mais limitados, mas jogadores que estão nem aí, que querem brigar por cada bola, que querem disputar, que erram, mas tentam novamente. Como, por exemplo, a gente tinha isso muito no time de 2021, com o Renato Kaiser, com o Teranjo, com o Nicão. Ah, errava, mas a gente vai tentar novamente. E eu acho que a gente precisa de um time mais capaz fisicamente. De ganhar mais divididas, de proteger os jogadores certos, não é para um Vitor Bueno ou para um Zappelli ficar pressionando, mas talvez para um, sei lá, um Ademir, que foi um jogador que a gente já sondou muitas vezes, estar nesse time titular, para que ele possa pressionar, e o Zappelli, ele possa estar no lugar certo, na hora certa, quando a bola sobrar para ele, sabe? Então, eu acho que o caminho para ser mais competitivo passa por esses dois pilares, mental e físico. A parte tática e a parte técnica desse Atlético, eu acho que ela foi até bem na temporada. Aí entra outra parte dessa frase do Petralhi, que é em relação a 2024, será melhor que 2023. E, assim, é meio foda falar isso para mim, porque eu sou uma pessoa bem anti-luz Felipe Scolari, mas ficou muito claro na coletiva do Petralhi, quanto foi uma porrada enorme dentro do planejamento atlético e dentro dos próprios planos que a diretoria tinha para o futebol da temporada do Atlético, a permanência do Filipão e como o Filipão era um personagem-chave ali. Eu já trouxe para vocês alguns bastidores que o Filipão, ele desagradou muita gente internamente no Atlético, mas a impressão que dava é que mesmo desagradando, mesmo sendo uma figura em muitos momentos, assim, puta, muito duvidosa, o Filipão, ele trazia um respeito que fazia os jogadores estarem sempre competindo. Eu acho que em algum momento o Wesley conseguiu até impor esse respeito, mas depois parece que os jogadores, eles tomaram conta da situação, sabe? E a partir do momento que você não repõe o Filipão, que eu considero um erro da diretoria, fica muito difícil para um técnico interino ter o mesmo respaldo do último técnico brasileiro campeão de uma Copa do Mundo. Então, eu acho que isso foi uma quebra muito grande das pretensões da temporada do Atlético e algo que deu para sentir também foi uma quebra muito grande em relação ao que o Mário esperava da temporada. Mas sobre 2024 ser melhor que 2023, ter chance de ser melhor que 2023, eu vou trazer um ponto que eu considero muito importante, que é em relação a definir bem prioridades. Eu acho que a gente entra nessa temporada com algo na cabeça muito claro, nossa prioridade é Libertadores, nossa prioridade é Libertadores, nossa prioridade é Libertadores. Eu não tenho nenhum problema ter a Libertadores como prioridade. só que em algum momento o Campeonato Brasileiro fica de lado, em algum momento até a Copa do Brasil, acho que ficou de lado, tudo para focar na Libertadores. Ano que vem, natural, que a gente tem é uma prioridade. Mas eu acho que a gente precisa, assim como foi em 2021, entender que em algum momento pode dar ruim, sabe? Entender que em algum momento a gente pode falhar, entender que em algum momento a gente pode fracassar. em 2021, eu acho que a gente conseguiu levar muito bem paralelamente Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, porque parecia isso, a qualquer momento pode dar merda em alguma aqui e a gente tem outra. Em 2023, se você ver até as próprias declarações dos jogadores em La Paz depois da gente perder para o Bolívar, a certeza que a gente ia virar aquele jogo era tão grande que a gente não contava com o plano B. E eu acho que também tem um pouco a ver com o planejamento essa questão de ter um plano B, de definir bem prioridade. O Atlético precisa ir para um caminho de saber o que ele quer, como ele quer, quando ele quer. Essas respostas, elas precisam ser respondidas antes, para aí depois de você executar. Ter um objetivo bem traçado na temporada é fundamental. Então, assim, eu acho que 2024 tem total condição de ser melhor que 2023, até porque a gente já sabe o que a gente errou em 2023. então quando você erra uma vez, é muito mais fácil você corrigir esse erro logo depois. Mas, porém, todavia, a gente não pode cometer os mesmos erros. Eu acho que a grande questão, o grande desafio daqui para frente é exatamente esse. Não cometer os mesmos erros. Vai ser possível? Não vai ser possível? só depende da diretoria do Atlético. Mas se eu estou batendo isso na tecla já tem alguns meses. Se a gente repetir os mesmos erros, a gente vai se afundar. E assim, o Atlético, ele é um clube maduro o suficiente, com profissionais maduros o suficiente para entender, primeiro, que ele errou. Eu acho que o Petralha, do jeito Petralha, óbvio, mas eu acho que o Petralha, ele foi muito certeiro nesse aspecto de falar que a gente errou, que 2023 foi realmente um ano abaixo. E eu acho que 2024 já começa com essa, não vou falar pressão, mas com essa necessidade de fazer um ano melhor. Então, vamos para cima. 2023, acho que acabou, o próprio presidente Petralha já deixou claro que é quase que um clima de férias, apesar da gente ter que garantir essa primeira vaga fora dos times classificados para a Libertadores para ter um conforto maior em relação à Copa do Brasil, porque essas primeiras fases de Copa do Brasil são transoeiras, o Botafogo quase foi eliminado pelo Sergipe essa temporada, o Internacional teve dificuldade, foi eliminado pelo Globo na temporada passada, então, já entrar ali nas oitavas, uma fase antes da Copa do Brasil vai ser fundamental para todo o planejamento, para tudo, para o Atlético, eu penso, para 2024, para isso, precisa ser o primeiro clube fora dos times da Libertadores, lembrando que se o Fluminense passar, gente, não tem problema, porque também já está na próxima Libertadores, independente de estar no G6 ou não, valeu pessoal, tamo junto é nóis, e vamos acreditar no homem, 2023 passou, e 2024 vai ser melhor.